Primeira vez que eu vi o GIT. Veio, veio, veio. Eu sabia que existia, mas tipo, aquela coisa. Meu irmão, sem sacanagem, os caras ganharam telhado lá e tal, né? Eu lembro dessa situação. E aí, eu não tava lá, né? Eu fui pra lá, tipo, ah, vamos lá, ajudar, se tem alguém machucado, aquela coisa de solidariedade mesmo, colega. Quando eu tava parando o carro do outro lado da rua ali, ali na Avenida, fui o carro ali, saí do carro, fui atravessar, os caras já fecharam ali, aí saí os caras, os caras ainda ficavam de preto na época ainda. Quanto tempo isso. Os caras desceram, meu irmão. Rapaziada, dá licença aí. A gente tem um papo maneiro, né? Tipo, ó, obrigado aí quem tá aí, quem ajudou, mas agora só a gente. Cara, salvo engano, acho que era uma patrulha padrão, era oito pessoas. Se não era oito, era seis, mas eu acho que era isso. Meu irmão, um foi pra lá, um foi pra cá, outro foi pra cá, e um subiu na caixa d'água. Na caixa d'água lá de trás. Falei, caralho, mas o que esses caras vão fazer? Deve ir mais gente aí, né? Porra nenhuma. Só eles mesmo. Só eles mesmo. Mas sem sacanagem, cara. Os caras do GIT devem falar, que estavam nessa época, né? Devem te falar exatamente o tempo, mas, meu irmão, passou de dez minutos não. Rápido, rápido, rápido. E, ó, você embaixo, cara, cara, tem contato físico. Não botaram na lei, mas deveriam ter colocado. Contato físico não vai ter como. Isso é ambiente confinado. Vai acontecer. A tela se rende aí. Vai bater com o joelho no chão, vai abrir o joelho. Entendeu? Não vai ter jeito. Esse cara tava no telhado. Naquela de correr, nego tropeça em cima do outro, vai machucar, não tem jeito. O cara tá com a mão. É uma coisa, escoriação, um corte. Ninguém morreu, ninguém... Tanto é que acho que ali não deu nada, 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 nada. Juridicamente deu nada. Foi meio que perfeito. Foi filmado, tudo direitinho. Cara, fiquei impressionado. Falei, caralho, velho. E até fiquei uma época, falei, porra, quero fazer essa parada aí. Mas ele pôde desistir. Não, porra. Sei lá, eu acho que eu sou muito mais útil ao sistema, como profissional em geral, no dia a dia ali dentro. Naquela do... Pode labar um concurso, depois... Não, mas aí... O que acontece? Eu tenho uma vontade, cara. O problema é tempo. Eu não tenho como me afastar da unidade, igual, sei lá, curso é o quê? 30 dias, 60? Não, um deles é 3 meses. 90 dias. Caralho, como? Não tem como, é impossível. Não tem como ficar... Eu fiquei 10 dias aí, cara, de férias agora aí, porra, tem que ver. Mas esse é bom, tem um degasiano, né? A gente pode estudar isso aí. Lá e depois multiplicar. A galera do JIT, é isso, vai... Lá tem o... Ações Rápidas, o Grupo Amanhã, Ações Rápidas. Gar. É. Vai ter um curso aí agora, né? Vai, vai, vai ter. O terceiro? O terceiro ou o quarto? Eu acompanho no Instagram os caras. O terceiro curso de Ações Rápidas. Cara, o colega lá que está à frente do garlá é o meu amigo, eu gosto muito dele. E assim, o cara é sério, sério, até demais. Porque eu sou um cara mais despojado, mas assim, o cara é sério. Eu conheço o cara lá dentro, conheço o cara fora. Eu acho muito legal ter, acho que tem que apoiar mesmo, né? Porque na hora que o cara aperta, todo... Sem preverão a cavalaria, né, cara? No caso de vocês é o Egito, no nosso caso é eles lá, né, cara? Tem muita coisa pra melhorar, mas aí só melhora como? Na prática? Não adianta ficar falando... Porque assim, eu acho groto quando vem alguém de fora. Não que, porra, não possa vir um cara da Polícia Militar, do Exército, que tenha conhecimento, mas que vem aquela crítica de somar. Agora, porra, quando vem o cara lá da... Sei lá, do Correio, falar do Correio que não dá problema. Um viado lá do Correio falando que essa porra era assim, aí eu fico bolado, cara. Aí não, aí tu não tá ajudando. Entendeu? Eu até tava falando disso hoje, às vezes o colega vê o negócio e só quer criticar, ele não quer... Pra que que tá criticando? Só pra... Não, aí é seco, né? Só pra adaptar. Só pra... Cara, eu...